E já podem esquecer o Matt Smith, temos um novo nome para Senhor Fantástico, de novo, em Quarteto Fantástico. Depois da vinda a gente conversa, segura aí. Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, seja sócio desse canal, concorra ao Cavaleiro de Ouro. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, ali também dá a meta que a gente precisa bater para sortear o Cavaleiro de Ouro. Seja membro hoje mesmo, apenas R$ 2,99, o nível mais baixo, e você concorre a Encadernados toda terça-feira na live do canal, hoje tem. Vamos falar de... Ih, Quarteto Fantástico de novo, de novo, mudar o ator de novo, eu acho que deve ser o décimo ator para Reed Richards. John Krasinski, Dave Patel, quem mais teve? Matt Smith, Adam Driver, é muita gente. Agora, agora, não é mais o Matt Smith. Matt Smith está descartado. Temos um novo Reed Richards para fazer par com a Mulher Invisível, que até o momento está estabilizado. Nós temos um mês aí de estabilidade na Mulher Invisível. Vanessa Kirby é o nome consenso entre os insiders nesse momento. Vanessa Kirby como Sue Storm Richards. Para o Reed Richards, a questão está complicada, porque, ao que parece, largaram a mão do Matt Smith. pegaram o contrato da mão dele e falaram assim, não, não precisa mais não. Vamos lembrar que o Adam Driver tinha recusado, porque não queria fazer, se apegar a um papel tão marcante de novo, queria fazer coisas mais espalhadas. Agora, o nome é o Jake Gyllenhaal. O Jake Gyllenhaal como o Reed Richards do Quarteto Fantástico. Para começar, tivemos aí um humor também, uma notícia dizendo que, ah, John Krasinski nunca foi a escolha para o Senhor Fantástico. Mas eu falo isso tem dois anos. Desde que saiu o John Krasinski lá no Multiverso da Loucura, estava claro que aquilo ali tinha sido um fanservice para poder pagar o fã por anos de fancast e dar um gostinho de como seria o John Krasinski como o Senhor Fantástico. que morreu logo depois, morreu ao estilo o Arif, onde os personagens morrem mesmo. E morrem rápido. E num quadrinho tem, numa página, tem três mortes. O Arif é assim, o Arif é feito para a gente ver os personagens morrendo, porque lá eles podem morrer. Enfim, não é mais o John Krasinski, nunca foi o John Krasinski, para mim estava óbvio, não é nem notícia. E depois teve aquela dança de cadeiras, um monte de gente foi especulada, Henrique Ével, você lembra. E caiu agora no colo do Jake Gyllenhaal. Eu sei que você, me assistindo nesse momento, tem uma pergunta na sua mente. Tem uma questão. Peraí, o Jake Gyllenhaal não é aquele que fez o mistério? Ele já não é o mistério no UCM? Nós vamos ter o mesmo ator fazendo dois personagens no UCM? Ora, você pode também argumentar. E a Doutora Minerva? A Doutora Minerva e a Cersei é interpretada pela mesma atriz? A Gemma Chan? Por que eles não podem fazer isso de novo? Bom, a Doutora Minerva está no terceiro plano, fora de foco de Capitã Marvel, né? Você tem a Brilhose na frente, o Jude Law atrás e ela está lá para trás. Pintada de azul. É um personagem muito pequeno, é um personagem que não faz nem diferença. Não é a mesma coisa do que o Reed Richards e o Mistério, que é o personagem que tem bastante presença no segundo filme do Homem-Aranha, e o protagonista do Quarteto Fantástico. O Scoop é bem maior. Iria causar uma estranheza, sim. O que eu acho disso tudo? Poderia. Poderia. Poderia e dane-se, sabe? O público vai entender que é outro personagem, só está interpretado pelo mesmo ator. Não acho que fariam isso para evitar esse tipo de conflito. Agora, entra na jogada. Essa história do J.K.L., aliás, foi da My Time to Shine Hello. E agora entra uma dobradinha. As garotas estão com tudo. Do Girl Power, nos rumores, hein? Porque a Gracinha Randolph, aquela que aumenta, mas não inventa, mandou essa. Falou que checou, e realmente é verdade. Verdade. O cara está negociando, está sendo considerado papel. E disse mais. Disse mais. Disse que esse Quarteto Fantástico é dos anos 60, como aquele rumor antigo, de uns três anos atrás, e que será de outro universo. Não do meio meia, não do 838, mas de um outro universo. E isso explicaria por que ninguém no UCM ouviu falar de Quarteto Fantástico, nem de Reed Richards, cientista mais brilhante da Terra. Ninguém pediu ajuda para ele até agora. Nem ele se apresentou. Cadê o Reed Richards? Tinha um rumor antigo de que o Quarteto Fantástico, nos anos 60, foi enviado para a zona negativa, e aí volta nos dias atuais, e somos o Quarteto Fantástico, poderia acontecer. Seria uma solução semelhante. Mas, de acordo com a Grancy Randolph, o Quarteto Fantástico seria um grupo de super-heróis de um universo alternativo, onde, dos anos 60, e que, através das consequências da incursão, dos primeiros sinais da incursão, pintaria no UCM. Nós somos um grupo de heróis em outra realidade. Não, não temos Vingadores. Não temos Capitão América. Não temos lembrança do Capitão América na Segunda Guerra. Mas nós somos os anos 60, e estamos aqui. Chegamos. Eu não gosto muito dessa história dos anos 60. Adoro os anos 60, mas não vejo isso funcionando tão bem. Eu acho que a falta de ligação com esse universo vai prejudicar as histórias. E acho também que repete a questão do Capitão América, do cara do passado se adaptando ao mundo atual e aí se maravilhando com celulares, com internet. Eu acho que é uma repetição. Eu não gosto dessa história do Quarteto Fantástico vir de outro universo. A história dos anos negativos eu até acho um pouco melhor, mas o Quarteto Fantástico do Multiverso não me desce. Pode ser que essa incursão aconteça, que os universos se mesclem, se unam, se misturem, como foi nos quadrinhos, e aí a gente tem um redesenho onde as lembranças do Quarteto Fantástico se misturam com as lembranças dos Vingadores e aquilo ali sempre foi parte de um universo só. O que eu acho ainda mais complexo, mas pelo menos dá um reboot geral e para de fazer essas gambiarras. Isso explicaria por que o Reed Richards é a lata do mistério. Por que ele é a cara do mistério que o Pitz Carrara? Porque ele é de outro universo. E aí por uma coincidência da matemática do multiverso, como diria o Doutor Estranho, eles têm a mesma cara. E aí se um dia houver um crossover, talvez já em Guerra Secretas, e o Homem-Aranha é de cara com o Reed Richards, ele vai falar assim, ó, rapaz, já te vi antes em algum lugar. Eu me lembro quando o Superman, do Brandon Roth, volta na CW e é o mesmo ator que faz o Atom, o Ray Palmer. E foi comentado isso, nossa, você é tão parecido com o Ray Palmer. Fica patético, né? Mas eu não acredito que a Marvel fará uma mudança de ator do nada, a menos que seja uma coisa que não tenha possibilidade de fazer diferente. Como foi o caso do Máquina de Combate, que não deu pra trazer o ator de volta. Como foi o caso do Ross, que o ator morre, tiveram que substituir pra continuar a história. mas trocar assim, por puro, ah, vamos aproveitar aqui que esse ator tá disponível e quer. E vamos dar outro papel pra ele no mesmo universo. Eu acho que é um risco desnecessário pra correr no momento que a Marvel precisa focar, precisa enxugar, precisa ser menos confusa pro público. Sei lá. Ser menos confusa em multiverso são coisas que não se combinam muito bem. E é isso aí que eu queria conversar com você. O que você acha dessa ideia? Do dia que na real voltar como Reed Richards? Ou você quer que ele volte como mistério? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais um assunto da cultura pop. Depois da vieta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau.